Sergipe perdeu no fim de semana um dos maiores nomes do empreendedorismo e construção civil do Estado. O empresário Luiz Antônio Teixeira morreu aos 80 anos vítima de um câncer. Na despedida, história de um homem visionário e o reconhecimento daqueles que tiveram o privilégio de conviver com ele. Familiares e amigos acompanharam o sepultamento. Clima de comoção, saudade e reconhecimento a um dos maiores empreendedores da construção civil do Estado de Sergipe. Ele assumiu posições em defesa da democracia, da liberdade, contribuiu muito para as campanhas do MDB. E eu diria, numa frase, o meu pensamento sobre Luiz Teixeira. Luiz, vá em paz. No momento de muita escuridão, Luiz Teixeira, você foi um farol para todos nós, para a liberdade e para a democracia. O empresário Luiz Antônio Teixeira lutava contra um câncer na garganta há 17 anos. Nos últimos dias, o quadro de saúde se agravou. Ele morreu em casa no sábado pela manhã. Durante o sepultamento, familiares cantaram músicas da MPB. Outra paixão do empresário. Cadê você, que sorridão, que se encerra a mim. Quem pode falar mais, bem melhor, são os funcionários dele. Eu passei a madrugada todinha lendo as mensagens dos funcionários. Isso me emocionou muito. Eu só consegui dormir duas horas lendo o que meu pai, o coração que ele tinha. Sem contar o legado que meu pai deixou aqui na cidade, Aracaju está aí. Meu pai criou bairros, né? 3 de julho, certo? Jardins, Shopping Jardins, Farolândia, ele deu uma incrementada. Então é isso, é o que eu tenho a dizer. Como um pai, eu agradeço a Deus. Luiz Teixeira nasceu em Aracaju. Aracaju, formado em Engenharia Civil, assumiu, ao lado do irmão Tarcísio, o comando da construtora Norcom, na década de 60, empresa fundada pelo pai, Oviedo Teixeira. Desde então, direcionou o foco do empreendimento para o setor imobiliário e se tornou referência ao desenvolver projetos ousados. Ele foi responsável por grandes obras que ainda hoje formam a paisagem da capital, por meio de prédios simples e luxuosos. O empresário fez da Norcom uma das maiores construtoras da região nordeste. É irreparável, sabe? Luiz é um companheiro meu de empresa desde o ano de 1965. Trabalhávamos juntos, na mesma sala, duas mesas, um ao lado da outra. Uma confiança total, entendeu? Era um companheiro, foi um companheiro de inestimável... Eu não posso dizer nem o quê, rapaz. A gente tinha uma confiança total, plena um do outro. Luiz deixa um legado importantíssimo. Ele foi o maior empreendedor da Constituição Civil no estado de Sergipe. Eu o reconheço com a maior tranquilidade. Foi um homem extremamente objetivo. Viveu a felicidade que ele criou para ele. Espero que as novas gerações possam surgir nomes na engenharia de Sergipe com o entusiasmo, com o conhecimento e a capacidade de empreender que Luiz fez. Luiz Teixeira deixa a viúva. Quatro filhos do primeiro casamento, seis netos e um imenso legado. Recentemente se fez um outro grande bairro, que foi a Jabutiana, ao lado daquele mercantil Rodrigues, daquela região ali atrás. Foi desenvolvido também por termínio da visão de Luiz. Meu avô dizia sempre, tenha saudades e não tristeza. Então meu pai repetia sempre isso para a gente. Tenha saudade e não tristeza.